E aí vai entrar uma dupla agora que vai fazer vocês bater esse pé e até dizer chega no chão, é. Cuidado pra vocês não quebrarem o pé, as vovozinhas, tá certo? Quando o Rio Negro e o Solimões falam, alô galera, bate a mão e bate o pé, vocês que tem 80, 90, bate a mão, não bate o pé não. Se não quebra e vai dar problema pra mim ainda, tá certo? Com vocês, Rio Negro e Solimões! Alô galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé. E bate o pé, alô galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. Essa testança começa ao amanhecer, quero ver o chão prender, navegar nas emoções. Tá todo mundo envolvido na filha, e o som que contagia é Rio Negro e Solimões. Tá todo mundo envolvido na filha, e o som que contagia é Rio Negro e Solimões. Alô galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. Alô galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé. Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas que cercam Venha comigo, mande a tristeza e bora Jogue a paixão pra fora, guia adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza e bora Jogue a paixão pra fora, guia adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Muito bem, Rio Negro e Solimões Estreando pra nós aqui, obrigado pelo seu carinho Obrigado Hoje estreando, nós estamos abrindo Festa Sertaneja Com chave de ouro A gente fala, estamos fechando com chave de ouro Aqui nós estamos abrindo Logo que eu assinei o contrato com a Gazeta Naquele mesmo dia, naquele mesmo horário Eu peguei o telefone E liguei pra esse homem aqui E falei, olha, não tem ninguém melhor Pra poder abrir Pra abrir com chave de ouro O nosso Festa Sertaneja Do que Rio Negro e Solimões Que resposta Quero agradecer o carinho da presença de vocês Muito obrigado meu irmão Eu escolhi porque Porque pra animar essas véias aqui Tem que ser É qualquer um não Olha, a gente fica feliz de estar aqui fazendo a estreia Primeiro programa E a responsabilidade é grande hein Solimões É demais A responsa Ó, é, a gente fica muito feliz Agora eu tô até me achando já É Ó, se Deus quiser eu quero ficar velho Igual essas véias Ó Fiquem à vontade Fiquem à vontade que hoje O programa inteiro É Rio Negro e Solimões Nós vamos relembrar os grandes sucessos E que fazem sucesso até hoje Deve ter alguma coisa nova por aí também Daqui a pouco ele vai mostrar Mas fiquem à vontade O palco é de vocês Beleza A casa é de vocês Segura com vocês Rio Negro e Solimões A gente se entrega Uma dose de saudade misturada Com paixão que deixa de cabeça Tonto e enriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Beija na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto leva Panquetas de amor Saudade parece Cerveja quente Com menino de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Por perto Mata igual Um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente A vida inteira E anda junto Papai Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente A vida inteira E anda junto Papai E agora A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E isso é na bola e não vê A mãozinha A mãozinha batendo palma Galera A gente se entrega Chora sem querer Chora sem querer A gente se entrega Mais uma vez A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E isso é na bola e não vê Muito bem Já já tem mais Rio Negro e Solimões Fica à vontade Rio Negro e Solimões Chorei e choro Nesta viola Só ela mesmo Que me consola A vocês Chorei e choro Só ela mesmo Que me consola Segura Tchau 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 É que é mesmo Agora a próxima Ah é Essa é Essa até vou cantar Vou dar cinco vezes daqui Sinto saudade Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vem Cadê o barulho? Tchau 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 Tá bom Tá bom Tá bom Parou 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 Porque eu e o Brasil E vocês querem escutar agora Rio Negro e Solimões É com vocês Rio Negro e Solimões Vamos lá Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Já salvar e apertar Eu chego bem e me fez fora Pula, boi, pula, cavalo Eu quero ouvir vocês Pula, boi, pula Coração, pula, pula, o peito Lembra da amor que se foi Tem felicidade Felicidade Sim Coração pula Não tem saudade Que não tem fim Tem felicidade Felicidade Sim Coração pula Não tem saudade Que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de bola A saudade ia perdão, eu chego o rei e me desbora A tante roda um pião apaixonado Que deixou em outro estado a olhar que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de bola A saudade ia perdão, eu chego o rei e me desbora Vamos fazer o pula-boi, pula-cavalo mais alto do Brasil Segura o Brasil e o tempo solitões cantando ao vivo pra todo o Brasil Pula-boi, pula-cavalo, coração pula no peito Foi felicidade, foi felicidade, foi felicidade, foi felicidade Foi felicidade, foi felicidade, foi felicidade, foi felicidade Eu vou com tudo, hoje eu não fico de bola A saudade ia perdão, eu chego o rei e me desbora A tante roda um pião apaixonado Que deixou em outro estado a olhar que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de bola A saudade ia perdão, eu chego o rei e me desbora A saudade ia perdão, eu chego o rei e me desbora As concorrentes já tão sentindo, já tão sentindo que o bicho vai pegar E isso é só o primeiro programa, só tá começando Rio Negro de Solimões agora, qual que vai ser a porta? Vem pra cá, Rio Negro de Solimões Segura! É na sala da porta, é na palma da mão É na sala da porta, é na palma da mão Moço sorriso na cara e mande embora a solidão É na sala da porta, é na palma da mão É na sala da porta, é na palma da mão Moço sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E o compasso dessa dança Bate pra botar no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E o compasso dessa dança Bate pra botar no chão É na sala da mão É na sala da bota Bate o sorriso na cara Levando o braço e bate pra uma galã É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bate o sorriso na cara e manda embora Sorridão É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bate o sorriso na cara e manda embora Sorridão Solte o grito da garganta É na palma da mão E o compasso dessa dança E o compasso dessa dança Bate pra botar no chão Solte o grito da garganta É na palma da bota É na palma da mão E o compasso dessa dança Bate só vocês agora Bate só vocês agora É na sala da bota 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 E manda embora Sorridão Muito bem! Rio Negro e Solimões animando a festa Sertaneja com o padre Alessandro Campos Aqui na Gazeta Bom, vocês continuam fazendo show Por todo o Brasil Eu sempre vejo o ônibus do Rio Negro e Solimões Andando por aí Graças a Deus A gente tá rodando o Brasil inteiro Certo Levando alegria pra galera Levando... Igual nós estamos fazendo hoje aqui O show nosso basicamente é isso São os grandes sucessos Eu já fui várias vezes Nós construímos nesses anos de carreira São essas músicas de sucesso Que a gente faz no show E essa é a energia É a galera cantando com a gente Tem os modão E é muito interessante Porque o show do Rio Negro e Solimões Pra mim é um dos melhores shows Que eu já fui até hoje Tem muitos bons shows Tem muitas boas duplas Mas é exatamente isso que você acabou de falar É esta animação Que só tem no show do Rio Negro e Solimões E aqui no Festa Sertaneja na Gazeta Só tem aqui Aí não tem pra ninguém E é interessante Porque no show do Rio Negro e Solimões Você vê criança Você vê o adulto Você vê a ovelhinha Você vê as ovelhas também Solimões Solimões tem uma frase que fala tudo isso As crianças pensam que eu sou menino É de mamã É de mamã na caducão Tem gente lá De mamã na caducão De mamã na caducão De mamã na caducão Olha só Tá todo mundo lá E música alegre Música feliz E é interessante Porque é o que eu acabei de falar agora Rio Negro e Solimões Traz alegria E também o show deles É um show da família Anima a criança Anima o adulto Anima o vovozinho Anima a vovozinha Exatamente E o interessante é que as crianças Quando olham pra ele Realmente pensam Nossa Nós estamos num show infantil E isso é muito bom Vou lá ver aquele menino Com isso Ele fica só comprando É Isso que é um dos maiores fazendeiros Que existe lá em Rio Preto Em Ribeirão Preto Franca Franca É lá em Franca Isso mesmo Opa padre Oi Tem uma coisa legal que acontece Que geralmente Quando chega uma criança Perto do Solimões Certo Ele sempre vai perto dele Pra ver se ele é maior Não e tem uns O padre E tem uns que chega perto de mim Vai medir Põe o pezinho Aqui pra mim O pé dele é do meu Tamanho do meu Gente eu estou aqui Eu estou muito feliz Porque nós estamos estreando Hoje aqui na Gazeta A partir de hoje Todos os domingos De seis às oito da noite Nós vamos estar juntos É Daqui do palco Ah Eu sempre esqueço Que hoje Nós ganhamos mais Trinta minutos de programa Trinta minutos É de seis Às oito e meia Olha só Acabou Agora você que estava em casa Dizia pra mim assim Eu não aguento mais Padre Alessandro Ligar a televisão E não ter nada de bom Pra assistir no domingo Agora tem É Agora tem Agora a noite está ligadinha Está ligadinha Às oito e meia da noite Aí é só alegria Pronto Dá pra vocês assistirem Porque geralmente o show Do Rio Negro e Solimões É dez horas Ou onze horas Está sendo das dez Das dez em diante É Então dá pra assistir Nós temos muito compromisso Também nós É um homem à toa também É Mas assiste Vamos assistir no hotel Aí pelo Brasil Afora Obrigado Muito obrigado Então é o seguinte Vamos aplaudir Rio Negro e Solimões Já já tem mais Rio Negro e Solimões Fique à vontade Tem que arrumar um banquinho Pro Rio Negro e Solimões Sentar Agora só que esse banco aqui Ele não vai conseguir sentar Traz lá pro Solimões É Traz 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 esse banco aqui Eu já caí Eu já caí duas vezes dele É Não mas bota perto da escadinha Aqui ó Pois é Ah é verdade Pois é Eu não tinha pensado Isso Pronto Agora tá certo O padre tem que pensar pra nós Tá vendo E eu te ajudo também Pronto Aí Segura lá Segura Tchau 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 Vamos aqui ó Nem que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada A verdadeira Começa a conversar Cantar Com satisfação Arreio no rão Portão do estradão Saiu a galopar E vou escutando O gado berrando Sabia cantando Não chegue de mar Cadê o barulho? E agora? Por nossa senhora Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quero bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com tarde Obrigado Cadê o barulho? Eita Já vem mais Rio Negro e Solibões Tá bom? Que era só pra aquecer A voz do padre Alessandro Muito bem Vem pra cá Rio Negro e Solibões Porque o palco aqui é grande Cabe vocês pra caramba Vocês Eu tava até pensando No próximo programa Eu vou fazer o programa diferente Eu vou botar esse povo Todinho aqui no palco Ah É No próximo programa Vou colocar tudo aqui Todas A senhora não É Todas aqui Vamos com Rio Negro e Solibões Com mais música Vamos lá Com vocês Aplaudam Rio Negro e Solibões Sei Você Quer Voltar Quem sou Eu Pra Recusar O amor Supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre Perdoar 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 Por isso Vou Perdoar O frio da madrugada 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 Perdoar O frio da madrugada 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 Já brinquei com a sorte Fale com meu Deus Por que não mate a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Barulho do Rio Negro e Solimões Ao vivo aqui na TV Gazeta Já já tem mais Rio Negro e Solimões Rio Negro e Solimões, fiquem à vontade A casa é de novo Mas já levaram os bancos do Rio Negro e Solimões de volta Deixa o banco pros rapazes aqui Sentar, isso Estão cansados, coitados Deixa assim Rio Negro e Solimões Quero ouvir o Rio Negro e Solimões cantar O que vai sair agora pro Rio Negro e Solimões? Ah, essa é boa! Segura, vamos viajar! Tchau, tchau, tchau! Amparroça, mulherzada! É! Rio Negro e Solimões Cantando ao vivo aqui na Festa Santander Eu abaixo no peito Eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequeno O Lucas se enrapado Peguei a via e a cuera E a coisa ficou pior Quando eu passei em Vapinas Dava pena, dava tempo No trevo de Americana Pensei, não vou aguentar De Ribeira até Arras Fui chorando sem parar Numa parada E nele dei uma louca até Foi lá em Piracos, Lúvio Que eu tive uma boa ideia De parar em Ribeirão Tomaram um sorriso de amado De lá eu passei em Branca Comprei uma bota anotada E na festa do Rio Negro Cheguei muito apaixonado Agora A saudade é um brecos Com força A saudade é um brecos É em Tentinha na rosa E vai virando um pranchelo Segura! Cadê o barulho? Me dá uma mulher aí! Pode ser você... Não, não, você é bonita demais Eu verava a obelada Fui contemplando a beleza Na doida, na saudade Eu vim do nó do seu planeta Cidade de Araguari E do meu pranto É meu prole Fui curar minha ressaca Nessa voz de cada rosa Tem coisas que a gente pensa Coração fica doente E sem na lua de rio Na pousada do Rio Pente E o tempo de morrinho Chorando em pobreza De encontrar lá em Goiânia Eu vou cheio de esperança E se na lua da Goiânia Eu não vou encontrar ninguém Amanhã nem cedo Eu sigo com o destino do Aurelém Vou até no fim do mundo Mas quero encontrar vocês A saudade é um brecos A saudade é um brecos Mais uma vez! A saudade é um brecos É o peito do análogo E vai virando um pranchelo A saudade é um brecos É o peito do análogo E vai virando um pranchelo Muito bem! Já tem mais Rio Negro e Sobembois Olha só! Deixa eu... Vamos cantar mais! Vocês dois moram em Franca? Os dois? É Franca, é Mas vocês são natural de Franca? Não, nós nascemos do lado do Rio Chama Claraval, Minas Gerais Rio Canoas Ali é o Rio Canoas Fica a 17 quilômetros de Franca É meio que um bairro de Franca Mas é Minas Gerais Mas eu mudei pra cidade de Franca Eu tinha 10 anos Vem pra cá, vem pra cá Eu era menino ainda Do Solimões também Eu era pequeno naquele tempo A gente começou a trabalhar Na indústria de calçados em Franca Certo Encontramos um dia lá Numa indústria de calçados E estamos até hoje Juntos cantando Sucesso por todo o Brasil Graças a Deus Vamos aplaudir Rio Negro e Solimões E vamos escutar mais uma Que é com vocês Segura aí Vamos lá! Essa é uma das minhas preferidas Preferidas É uma das minhas preferidas Essa eu gosto Vai lá! Oh, de casa Oh, de fora Senhor, a saudade Mãe morra Diga que a felicidade Pois as doidão pra fora Oh, de casa Oh, de fora Se for a saudade Mãe morra Segura aí o meu senhor Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém jora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade Manda embora Mãe morra Diga que a felicidade Mãe morra Mãe morra Ou de casa ou de casa ou de fora Se for a saudade Se for a saudade Mãe morra Mãe morra Eu agora estou vivendo Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Mãe morra Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém jora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Só vocês agora Só vocês agora Só a voz Vai Vem Ou de casa Se for a saudade Mãe morra Tira o que? Tira o que? Tira o que? Tira o que? Coisas cura e tão pra fora Oh de casa ou de fora Chegou a saudade Vamos embora Oh de casa Muito bem Já tem mais Rio Negro e Solimões Vamos cantar Vem pra cá Isso Aqui é o seguinte Vocês cantam o que vocês quiserem É vocês que mandam A gente está feliz demais Porque Obrigado De poder fazer parte Do primeiro programa Da estreia Agora é o primeiro de muitos Eu sei É o primeiro de muitos Vocês gostaram do Rio Negro e Solimões? Eles podem voltar de novo Não é verdade? É E a gente ainda tem aquela Aquela promessa nossa Que é que nós não cumprimos Vamos gravar uma música juntos Vamos Nossa Vai ser uma benção de Deus Vocês acham que vai dar certo Cantar o padre Alessandro Campos Gravar com o Rio Negro e Solimões? Vamos fazer Aqui só sai modão Vocês acabaram com as véias Que elas estão tudo cansadas Bateram o pé demais Aí ó Vamos ficar de pé E vamos aplaudir o Rio Negro e Solimões Vamos com mais uma Vai lá De bem com a vida 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 Eu sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Mas sem bola é bom na vida A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acredita E nunca desistir E nunca desistir Solta a voz e cante e voz Pra todo mundo te ouvir A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acredita E nunca desistir Solta a voz e cante e voz Pra todo mundo te ouvir Cadê? De bem com a vida 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 Eu sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Mas sem bola é bom na vida Levanta o braço E bate palma Segura aí o negro e solenou A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acredita E nunca desistir Solta a voz e cante e voz Pra todo mundo te ouvir A vida é dura Só pra quem é mole Mas quem tem coragem e fé Não se engole Acredita E nunca desistir Solta a voz e cante e voz Pra todo mundo te ouvir De bem com a vida De bem com a vida De bem com a vida Eu sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Se não levanta, solta a voz De bem com a vida 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 Eu sorrindo, tô dançando Amando, feliz, cantando Isso que volta pra Viena Muito bem É o seguinte, olha Eu já ia me despedindo aqui do Rio Negro e Solimões Mas vocês não querem que Rio Negro e Solimões vá embora agora Sim ou não? Rio Negro e Solimões Agora Vamos com o Rio Negro e Solimões O que vocês vão cantar agora? Primeiro a gente quer agradecer Obrigado A oportunidade de estar aqui nesse programa Bem pra cá Manda um abraço pra todo o Brasil As pessoas que estão ligadas Que curtem o Rio Negro e Solimões Que gostam da nossa música E que agora tem esse espaço aqui maravilhoso Obrigado Os nossos amigos, os artistas de todo o Brasil Passaram por aqui Que cantam boas músicas sertanejas E tem esse espaço pra estar aqui Legal E esse palco aqui É um palco que nós já tivemos várias vezes É um palco histórico Especial sertanejo com o Marcelo Costa Com o Marcelo Costa É tudo fia daquele auditório Que nós vinha aqui Quando nós começamos a carreira 50 anos atrás Quando vocês começaram Elas já estavam nesse auditório É simplesinho Mas é com carinho Pra aniversariante Pra sua mãe Opa Corre aqui mãe Corre aqui Vai Desce aqui Vamos colocar na cabeça dela Pra ver se fica bonito Rio Negro É chique Se não servir Ela pendura lá em algum lugar Só pra ficar olhando Mas é ruim Ela vai usar esse chapéu aqui Meu filho Ainda ontem Ela comentou comigo Ela diz Eu preciso Arrumar um chapéu pra mim Porque de fato O chapéu fica bonito Ela falou que queria um chapéu E ela ganhou Arranjou Tá certo? Vamos aplaudir aqui A dona Fátima Que é a minha mãe Tá fazendo 52 anos Hoje Isso Bessa Põe na sua cabeça aí Isso Vamos ver se ela fica bonita Vamos ver Aê Pronto Maravilha Deixa eu ajeitar direito Pronto Aqui Fica do ladinho do tio Jorge Aqui mãe Que o Rio Negro e Solimões Daqui a próxima vão conversar Vai cantar pra nós Eu quero agradecer o carinho de vocês Mais uma vez Obrigado pelo pronto atendimento Quando eu assinei o contrato Com a Gazeta Liguei na hora Eles atenderam o telefone Disseram Estamos juntos Estreia Com chave de ouro E juntamente com o Rio Negro e Solimões Vamos aplaudir o Rio Negro e Solimões E eles alivam a nossa festa sertaneja É com vocês Vamos acabar com a festa Vai É na sua nova volta É na palma da mão É na sua volta É na palma da mão Pode sorrir na carina De fora würdão É na sua volta É na sua volta É na porta, é na palma da mão Bate o sorriso na carena De fora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Na tendão batalha Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Bate o tom, bota no chão É na sala da bota É na sala da bota Bate o sorriso na carena De fora a solidão Segura, Brasil! E o Negri Soto foi cantando ao vivo Aqui no Pesta Centaneja É só na TV Gazeta Obrigado, Tão Carinho Segura! Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Na tendão batalha Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança É na palma da mão Muito bem, obrigado Rio Negro e Solimões